Eu te pegava no mar que te fazia delirar Te chamava de goçosa e a mão de me sentar E além de tudo o que quis revelar E além de tudo ela quis me largar Fuzia no mar, o cara vai secar Vai! Na na na, na na, na 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 Vai! E tu me faz a briga, tá com o que é isso?